Na 60 ele não entra, no vital ele nem brota Porque já sabe quando escuta o barulhão É o meia-dois da Souza defendendo a santa Canta caralho! Na 60 ele não entra Porque já sabe quando escuta o barulhão Liberdade pros amigos, eu sou mais de fortalecer Levanta o dedinho aí, liberdade mano G O amigo fortalecia, tá listado toda hora Forte abraço pra talaia, por menor da titioca Tá pensando que eu esqueci, o bagulho aqui é sério Forte abraço lá pra gota e o mano, lá do novo México Tá maluco, tá doidão, nós que manda aqui Tá ligado no viradouro, é o orelha MC E o menor que veio do Bumba, por favor presta atenção Pode avisa lá na dita, nós não gosta de alemão porra Acredita, acredita o bode do jogador que vai vermelhar Dita, acredita, acredita O bode lá do Levi que vai vermelhar Olha o olho, olha o papo, desse jeito eu vou que for Forte abraço lá pro México, o bode lá do jogador Mas se tu não tá ligado, meu pilão vou te dizer Quem veio melhor hoje, tô com a gotila do B Acredita, acredita O bode do Bumba que é o terror da dita Acredita, acredita O bode do viradouro que bagulha lá Doitão em frente, acordei o beat, tá ligado, meu parceiro O bagulho aqui é nóis, nóis é comando vermelho É o MC, orelha, escuta bem o que eu te digo A pedido do mano beat, agora eu tenho que mandar o hino, porra Mira telescópica, sabe que é sinistra Do alto do vira, monitora lá na pista Primeiro as pistolas e a surpresa vem depois Hoje ele espreita de entrar pela Mário Vian Fala com nós que me sententa pela gagueta Tô no monitorador, aqui no viradouro E só fecha na boca o evento com vocês No bode do, hoje quem é tá iludido Aqui o clima é tenso, mas nós tá sempre esperto Que a bala come de longe, a bala come de perto A bala come de noite, a bala come de dia É os cria pelo chefe, é o chefe pelos cria É o certo, eu certo, essa é nossa família Somor o do viradouro, respeito pode tudo Porque é caô, vai ter caô Tem arrego, tem arrego, que os pentes tão cheio de bala E o bolso cheio de dinheiro É o morro do viradouro, ponte do que de bengala Baratão e o Tazim com os pentes cheio de bala Que é caô, vai ter caô Tem arrego, tem arrego, que os pentes tão cheio de bala E o bolso cheio de dinheiro Esse é o ponte que tá no pit Brota a história rajada Que o mano Tazim tá doido pra te meter bala Presta atenção no que eu vou te falar Se liga no refrão O bonde do viradouro Nós não gosta de alemão Foi Tazim, mano, pretchaco O pit mandou avisar Tá aberta a temporada Pra caçar os ars Tá aberta a temporada O dia da Santa Rosa Que mandou eu avisar Tá aberta a temporada Foi o bonde do Tazim Que mandou eu avisar Tá aberta a temporada Vai caçar os ars